É o K do DS, o brabo do momento Porque essa menina é cara Bolsa da DG, Valentino, roupa de marca Só é o salute no combo das malcriadas Pergunta de onde vem, nunca arruma nada Só pique de 10 mil pra ver essa mina pelada Se joga pra mim fazendo cara de safada Colocando nela, ela pede que maltrata Tatuagem na bunda, deixa essa mina margada Ela fuma do prensado, ó que menina danada Ó que menina danada, ela fuma do prensado Ó que menina danada, ó que menina danada Ela fuma do prensado Porque essa menina é cara Bolsa da DG, Valentino, roupa de marca Só é o salute no combo das malcriadas Pergunta de onde vem, nunca arruma nada Só pique de 10 mil pra ver essa mina pelada Se joga pra mim fazendo cara de safada Colocando nela, ela pede que maltrata Tatuagem na bunda, deixa essa mina margada Ela fuma do prensado, ó que menina danada Ó que menina danada, ela fuma do prensado Ó que menina danada Ó que menina danada, ela fuma do prensado Ó que menina danada